Esse ano, quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão. Último vídeo do ano. Pois é, chegamos ao final de 2017. E aí você pode se perguntar, mas o que eu fiz? O que o André fez? O que aconteceu? Gente, eu posso dizer que o meu 2017 foi maravilhoso. Foi um ano sensacional. Amanhã, último dia do ano, mas hoje, como todos os sábados, os vídeos aqui no canal. Eu quero dizer pra vocês que você passe uma virada de ano maravilhosamente bem. E como foi o Natal? Bom, vamos conversar sobre isso e vamos falar como foi o nosso ano agora. Roda a vinheta e vamos para o nosso último vídeo do canal em 2017. 5, 4, 3, 2, 1... FELIZ A FUNDO NOVO! Fala galera, mais um ano se encerra. E eu estou aqui de novo, como todos os sábados, pra gente bater um papo e falar sobre o ano novo. Esse ano de 2017, pra mim particularmente, foi maravilhoso. Pra mim foi marcado por realizações. E eu espero que pra você também tenha sido marcado por realizações. Na realidade, aquela música que a gente canta todo ano, Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Quando a gente canta Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo, é que a gente já vem com uma esperança do ano ser bom. Quando a gente passa de branco, quando a gente pula sete ondas, quando a gente coloca a romã embaixo do prato, quando a gente deixa o dinheiro dentro da carteira, Isso são superstições que a gente acredita que durante o ano vai ser muito bom. Eu não posso reclamar do meu ano, eu não posso dizer que meu ano foi ruim, porque foi maravilhoso. Eu espero um de 2018, também maravilhoso. Mas será que nesse ano a gente cumpriu o que a gente prometeu? Dieta, carro, namoro, casamento. Eu falei isso no vídeo da semana passada e em todos os vídeos. Nós ficamos esperando tanto que o ano comece, tanto que as coisas aconteçam, que quando começa a acontecer a gente fala, não acredito que está acontecendo isso. Bom, eu desejo pra você um 2018 maravilhoso, um 2018 cheio de realizações. Claro, vai ter pedras no caminho, vão ter tropeços, mas o mais importante é você estar bem com você mesmo e saber que por mais dificuldade que você tenha, o ano vai ser incrível. Porque o ano quem faz é você as coisas que acontecem a você. Ah não, André, eu fiz tanta cagada esse ano, eu fiz tanta coisa errada esse ano, que eu não sei se o ano de 2018 vai ser bom. Claro que vai, claro que vai. Porque você já está com o pensamento de que ele vai ser maravilhoso. E com certeza ele vai ser. Eu só quero te desejar coisas boas. Quando você tiver um sonho, vou falar de sonho agora, quando você tiver um sonho, esse sonho que você está trazendo de 2017 para 2018, vai fundo, não tenha vergonha. Não importa se você quer ser cantor e vai cantar para 10 pessoas, se você quer ser youtuber e vai mostrar o seu trabalho para 10 pessoas, ou se você quer ser dentista, apresentador, se você quer ser o que você quiser ser. Não importa se alguém algum dia falar para você, ah, que bobagem, ou dá risada no seu sonho, deixa eu dar risada. Vai atrás, conquista, batalha, mas volte e diga, eu consegui. Não menospreze dizendo, ah, eu consegui, você não conseguiu, ah, eu sou bom. Isso é bobagem. Que esse ano de 2018 traga tudo o que você deseja. Se o ano de 2017 te levou a coisas que você fala, nossa, que tristeza, mas você está firme aí, você está assistindo o meu vídeo, preste atenção. Todo mundo passa por problemas, todo mundo tem problemas, todo mundo vai cair, vai levantar uma hora ou outra, mas não desista, não desalime. Esse vídeo de 2017, nosso último vídeo de 2017, vem aqui para agradecer os meus inscritos, poucos, mas que valem muito. A cada inscrito que eu ganho aqui no canal, eu fico muito feliz. Cada atualização que eu estou lá no celular, eu falo, puta, ganhei dois, ganhei três, ganhei um seguidor. Para mim é muito bom. Porque eu tenho um meta. Já pensei em desistir do canal? Milhões de vezes. Já pensei em abandonar o canal? Milhões de vezes. Mas tem uma força, e tem algo lá dentro que fala, não desanime. Mesmo que seu vídeo for visto por uma pessoa, você já atingiu sua meta. É igual você. Quer ser youtuber? Quer ser dentista? Quer ser motorista? O que você quiser ser. Vai ter muita gente que vai te aplaudir. Vai ter muito mais querendo que você não consiga. Mas vá na direção do que você quer, e não desista. É uma viagem? É um casamento? É um animal de estimação? É uma casa? É um carro? Não desista. Tá? Que esse ano de 2018 seja repleto de felicidades. Eu me despeço de 2017 agradecendo a Deus e falando Deus, como o Senhor foi generoso comigo. Ah, peraí. Deus, como o Senhor foi generoso comigo. Muito obrigado pelo ano de 2017. E na virada do ano, passe com muita alegria, com muita disposição. Abraça quem estiver do seu lado. Agradeça quem estiver do seu lado. Se o ano passado foi bom, esse ano vai ser muito melhor. E eu fico aqui agradecendo a todos os inscritos que chegaram no meu canal nesse ano de 2017. Aí você vira e fala mas André, você tem tão poucos seguidores e mesmo assim você agradece? Sim. Cada seguidor, cada pessoa que se inscreve no canal, que se inscreve nas minhas redes sociais, que deixa uma mensagem aqui, pra mim é muito valioso. Pra mim é muito bacana. Então eu quero agradecer a todos os meus seguidores, a todas as pessoas que vão nas minhas redes sociais, a todas as pessoas que assistem meu canal, a todas as pessoas que acreditam em mim. Porque como todos os youtubers falam, e não é mentira. A gente só tá aqui por causa de vocês. E fazer conteúdo, gente, não é fácil. 2018 eu tive que tirar leite de pedra, mas todo sábado eu tinha um vídeo aqui. Todo sábado. Apesar que a gente entrou de férias e eu voltei acho que em fevereiro, mas todo sábado, desde fevereiro ou março, eu não me lembro agora, tinha vídeo. Tem vídeo no canal? Muito. Esse ano de 2018 nós vamos bater 100 vídeos no canal. Ah, André, mas você tem tão poucos seguidores? E vou falar de novo. Não tem problema de ter poucos seguidores. O que vale é eu estar aqui todo sábado fazendo um vídeo diferente pra vocês. Tá bom? Então é isso, meu recado. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Vai lá curtir seu ano novo. Vai curtir. Vai viver. Afinal, a vida segue. E o nosso lema vai continuar esse em 2018. A vida segue. Não importa. Não se importa com quem falou uma palavra ruim pra você. Não se importa com quem disse que você ia conseguir. Não se importa. O que vale é você. O que vale é o que você acha e é o que você acredita. Que 2018 seja um ano repleto de felicidades. Que venha trazendo pra você paz, amor, ternura, família, amigos, dinheiro, saúde. O resto... Quem precisa de resto? Eu fico por aqui desejando pra você uma ótima virada. Até o ano que vem com mais um vídeo aqui no canal. E se você não me conhece, se inscreve. Porque todo sábado tem vídeo. Feliz ano novo. Feliz 2018. E até a próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.